Estamos de volta, depois do nosso informe com muita informação também. Bem, meninas, vamos continuar vendo então, o que foi que aconteceu? Eu tô um pouco cansada. Eu também fui. Porque eu fui lá. Olha, 2023 já começou, tem que ser fitnesa, viu? É verdade. É a minha meta de 2023. A minha também, viu? É porque a TV Meu Rote é uma emissora, é grandona. É, é grandona. E eu fui lá no suíte, eu fico correndo pra cá, quase que eu não entendo em fato. É isso. Mas vamos ver aí o restante, a gente falou do BBB23.